Eu senti que te amava Quando eu vi que demoravas a chegar E senti em mim morrer a indiferença Ao pensar que não voltavas nunca mais Eu senti que te amava Quando estavas tão distante sem razão E chegaste com tua cálida palavra Que faz bem, muito bem ao coração Recordava que faz pouco tempo Dizia aos meus amigos Não creio no amor Eu não quero ter mais desilusão Nem fazer sofrer meu pobre coração Coração Hoje eu sinto que te amo Mas é tarde para eu voltar atrás Eu não quero ver morrer a indiferença Mas eu sei que eu não vou Deixar de amarte E aí Obrigado.